Agora, a gente vai falar muito de óculos, da tua experiência de empreendedorismo, mas governo atrapalha? Porque você tem um governo, a linha econômica, uma hora o dólar sobe, uma hora o dólar baixa, uma hora tem crédito, uma hora não tem crédito. Até que ponto o governo atrapalha? Ou ajuda? Não. É assim, as pessoas me perguntam há anos, há 30 anos que eu estou no mercado, qual que é o meu maior medo que eu tenho, né? Não tenho medo de concorrência, concorrência ética. Tudo certo, entendeu? Desde que a gente esteja pagando os mesmos impostos, está tudo certo, né? Se você tem benefício de imposto aí, não é ético, né? Sim. Não tenho medo de concorrência, não tenho medo de nada. Minha única preocupação sempre é o governo. São atitudes que possam acontecer que sejam irresponsáveis, que podem prejudicar o setor. Isso sim, eu não vou mentir pra você que sempre foi o meu medo. Porque a gente mexe num... é uma coisa muito instável. E na história, às vezes, até nem gosto de ficar falando muito, foram tomadas atitudes muito irresponsáveis e que prejudicaram tudo. Então, respondendo a sua pergunta, vou te dar um exemplo. Eu sou a maior marca de óculos escuros da América Latina. Tá? Eu agora até meio dei uma broxada, assim, mas eu fiquei durante 10 anos tentando abrir uma fábrica no Brasil. Eu sou a maior fábrica, a maior marca, tá? Tentando. Tentando. E só tomei porrada e nunca zero tive de abertura. E gasto e burocracia. Tudo. E tentar entender a legislação tributária, fiscal. Tudo. Mas assim, de novo, não tem nenhum... É como é que chama? Ciência de foguete. Rocket side. Não tem. É só boa vontade. Se a gente sentar pra conversar, eu vou te falar das minhas necessidades e a gente vai conseguir construir isso. Por que os outros países conseguem e a gente não? Entendeu? Não tem nada de absurdo, assim, falar puta, não, não sei o que. Não, é uma coisa que dá pra gente sentar e pra conversar, mas não tem boa vontade. Não tem continuidade. Entendeu? E detalhe, o que eu estou te propondo, querido governo, que eu quero pagar mais imposto, que eu quero gerar mão de obra, entendeu? E eu já tenho volume, porque eu tenho minhas lojas pra, entendeu? Então eu já saio com a minha fábrica lotada. Então assim... E lotar começou do zero. Sim, eu tô te oferecendo tudo. O que mais você quer? Então, assim, respondendo a sua pergunta, sim. Eu dei uma incumpridada, mas sim. Atrapalha. Eu nunca tive nenhuma ajuda. E nem espero. Ajuda, tá? Nem espero. Agora, tipo, eu dou muita palestra. 2000, 3000. Outro dia eu dei uma palestra no estádio de futebol lá de Natal. Não acreditei. E o meu final é assim, independente de quem tá em Brasília, quem toca esse país são os empreendedores. Por favor, acredite no Brasil. E não esperem nada, porque não vai vir. Vamos fazer o nosso. É assim que eu penso.